Bom, vocês sabem, já me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa muito grata, muito humilde e faço questão de agradecer nas redes sociais, através do meu Instagram, que é a única coisa que eu tenho, a única rede que eu tenho, e depois do musical do Gui, por exemplo, ficar lá a dar autógrafos. Eu não sou paga para isso, ninguém me pede, eu faço de livre vontade, porque tenho uma necessidade enorme de agradecer a quem contribua, para que eu possa estar aqui hoje a apresentar um programa, amanhã a cantar noutro programa, a fazer shows, tudo. Sou-vos muito grata do fundo do meu coração.